E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um vídeo rápido, como vocês já viram aí, né? Na capinha, no título, é um sorteio que foi assim, de repente, que aconteceu, que vai acontecer, porque o último vídeo que eu postei foi uma xícara de poesia desse livro lindo da minha amiga Vilmara, Vilmara Capanema, o livro Livre Pousar de Poesias. E vocês gostaram, graças a Deus, teve até bastante visualização, esses vídeos de poesia geralmente não dão muita, né? E tá aumentando aí aos pouquinhos as visualizações, tive comentários muito positivos sobre o livro, recebi mensagens inclusive no privado, tá? De pessoas que gostaram muito, que gostariam de adquirir o livro. E fiquei muito feliz, a Vilmara mais ainda, né? Ficou super feliz com essa recepção do livro dela. E ela resolveu presentear vocês com exemplares do livro Livre Pousar. Ela disponibilizou, vai disponibilizar três exemplares, tá, gente? Pra vocês, em agradecimento, ao carinho. E aí eu vim só fazer essa videochamada, digamos assim, esse é o vídeo oficial do sorteio, tá bom? Não precisa muita coisa pra poder participar, pra concorrer. Eu não vou exigir que seja inscrito no canal, né? Geralmente a gente faz isso, as pessoas fazem isso. E isso, no outro sorteio que eu fiz, inclusive, do livro Sentimento de Minas, que foi de poesia também, se não me engano, uma das exigências era que fosse inscrito no canal. Mas não vou fazer isso mais, porque tem pessoas que às vezes se inscrevem apenas pelo sorteio, né? E depois sai novamente, então eu quero que a pessoa se inscreva no meu canal, porque gosta, né? Porque gosta dos conteúdos e não só pra participar do sorteio. Claro, se você tá chegando aí agora, veio por causa do sorteio e não conhecia o meu canal e quiser se inscrever, claro que você tá, pode ficar super à vontade, vai ser super bem-vindo, né? Sempre, sempre, sempre. Mas a única exigência nesse caso, gente, eu acho que é que gosta de poesia, né? Se você gosta de poesia, se interessou pelo livro, não tentou adquirir ainda com a Vilmara, né? Porque como eu expliquei no último vídeo, ele é pra doação. Ela disponibilizou ele, tá até difícil, gente. Disponibilizou ele pra doações, ela deu pra algumas instituições de caridade, pra que se quisessem vender, né? E adquirir aí algum recurso financeiro com o livro, foi pra família, pros amigos. Mas aí ela vai mandar pra vocês aí autografado, tá bom, gente? Os três livros, três pessoas diferentes vão ganhar. E é só gostar de poesia, tá bom? O sorteio eu vou fazer no dia 4 de setembro. Aí vai ter poucos dias, uns 10 dias mais ou menos, pra dar tempo. E a única coisa que eu vou pedir, gente, é pra vocês deixarem nos comentários pra mim. Claramente que vocês querem ganhar o livro, tá bom? Comentem o que vocês quiserem, mas deixem claro pra mim. Eu quero participar do sorteio. Ou eu quero ganhar o livro, o livro pousar. Deixem claro pra eu entender que você realmente quer participar do sorteio, tá bom? Então todos os comentários que eu ver que a pessoa realmente quer participar, quer conhecer esse livro encantador, maravilhoso, muito delicado, tá? Então deixem claro aí pra mim. Tem um marcador muito fofo. Eu já mostrei. Assistam ao vídeo aí anterior, pra vocês verem um pouquinho mais sobre a Vilmara também, que eu falei bem aí sobre ela, sobre a família dela. Então é só isso, tá, gente? Deixem nos comentários desse vídeo pra mim. Esse aqui do sorteio. Não vale deixar no do outro, não. Eu vou olhar só os comentários desse aqui. Então, vocês têm até o dia 4 de setembro. Vai dar numa segunda-feira, tá? Eu vou tentar fazer o sorteio ao vivo aqui no YouTube mesmo, tá, gente? Vou tentar. Não vou marcar o horário do sorteio. Não sei como é que vai dar meu dia, né? Então não vou marcar o horário. Mas vou tentar fazer o sorteio numa live. Se eu não conseguir, eu faço gravado, mas posto já no dia 4 de setembro mesmo. De qualquer jeito, vocês vão saber os ganhadores no dia 4 de setembro, tá bom? Então é isso. Quem gosta de poesia, participe. Compartilhe aí com quem gosta, com quem vocês sabem que gosta de poesia. E boa sorte, gente. Boa sorte pra todos. Vão ser três ganhadores, tá bom? Sortudos que vão ganhar o livro autografado pela Vilmara, minha amiga querida. Então, boa sorte, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.